Eu passei a carne e a gente gostou, parei que não sei o que está desaterdes e as empraçadas, como a mamãe meu, até não morreu-se. Por que te manca um braço? Estava tornando com esse sacchinho de pano, c'era esse soldado com um acento veneno, me dava um toco de pano que eu queria donar. Poi pensava que meus fratelinhos, mas eu não lhe dava. Eu ainda hoje tenho aquele remorso. Como o tomo do futebol, Eu fico com o cando,